Ô, o teu dia é o 019, ele tá ali, pô Isso aí é meu mano, Jay Novato, prepara o capacete 16 anos de tarde, é só pico, eu não cheiro a cadela 16 anos de tarde, é só pico, eu não cheiro a cadela 16 anos de tarde, é só pico, eu não cheiro a cadela Olha ela na favela, gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Vê se ela dá pra quem ela quiser, olha só tá pulando na piroca grossa Bota o baixo, bota nela, faz a filha da puta gosta Daniel 019, ele tá ali, pô Isso aí é meu mano, Jay Novato, prepara o capacete 16 anos de tarde, é só pico, eu não cheiro a cadela Olha ela na favela, gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Vê se ela dá pra quem ela quiser, olha só tá pulando na piroca grossa Bota o baixo, bota nela, faz a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela, faz a filha da puta gosta Esse é o Noite nos Bares do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão